Não vou mais enganar teu coração Você nunca traiu nossa paixão Mas eu traí Eu pisei na bola, eu vacilei Eu fiquei com outra, eu transei E te escondi Não estava ficando só contigo Apaixonei por um amor bandido Sabe aquela sua grande amiga Mas só foi um momento de ilusão Loucura, desespero, obsessão Perdão, mas como ela é sua amiga Sou apenas carne, sou humano Ela dia e noite me cantando Não resisti à sedução Já te contei toda a verdade da história Você decide se eu fico ou vou embora Mas se o rei eu tiver a chance pra se defender Eu vou dizer que amar é só por você Enquanto aquela sua amiga Vange ela embora de avião Te enganou, cegou meus olhos Seduziu meu coração Não estava ficando só contigo Apaixonei por um amor bandido Sabe aquela sua grande amiga Mas só foi um momento de ilusão Loucura, desespero, obsessão Perdão, mas como ela é sua amiga Sou apenas carne, sou humano Sou apenas carne, sou humano Ela dia e noite me cantando Não resisti à sedução Já te contei toda a verdade da história Você decide se eu fico ou vou embora Mas se o rei eu tiver a chance pra se defender Eu vou dizer que amar é só por você Enquanto aquela sua amiga Mande ela embora de avião Te enganou, cegou meus olhos Seduziu meu coração Hoje está fazendo o mês que ela foi embora São trinta dias que eu estou Nesta louca saudade Não tenho notícias Nem sei onde ela está agora Só sei que ela foi e levou Minha felicidade De novo vou encher a cara Nem quero saber Se acaso eu chorar Tente me entender Sem o meu amor Em mim tudo é tristeza Toda vez que eu penso nela Coração desanda É só marca mais uma e na comanda E por favor sirva aqui na minha mesa É por isso que eu bebo e choro É dor demais pro seu coração Em cada gole eu sinto o meu peito Pelo estar por dentro da solidão É por isso que eu bebo e choro É dor demais pro seu coração Mais uma noite que eu vou dormir Embriagado de paixão De novo vou encher a cara Nem quero saber Se acaso eu chorar Do meu peito É por isso que eu bebo e choro É dor demais pro seu coração Mais uma noite que eu vou dormir Embriagado de paixão Alô? É você? Sou eu Fiquei sabendo que você andou bebendo Se eu bebi Não foi por causa de você Posso jurar Se eu chorei me deu vontade de chorar Não vá pensando que ainda sofro por você E a minha sorte você mostrou pra alguém? Se alguém falou Se alguém falou Que andei mostrando seu retrato Isso é conversa A sua vida quer saber Não me interessa Eu te asseguro Eu nem me lembro de você Segue a sua estrada E eu já te esqueci Quando o amor se acaba O coração sabe o caminho pra seguir Deve ser outra pessoa Ou um caso parecido Deve ser alguém querendo Só a brincar contigo Mas se fosse diferente E esse cara fosse eu Você também assumiria Que não me esqueceu Hoje é o dia da mentira Eu brinquei Eu brinquei Você caiu Na verdade Hoje é primeiro De abril Léo Magalhães Segue a sua estrada Eu já te esquecer Eu já te esqueci Quando o amor se acaba O coração sabe o coração O coração sabe o caminho Pra seguir Deve ser outra pessoa Ou um caso parecido Deve ser alguém querendo Só a brincar Só a brincar contigo Só a brincar contigo Mas se fosse diferente E esse cara fosse eu Você também assumiria Que não me esqueceu Hoje é o dia da mentira Eu brinquei Você caiu Na verdade Hoje é primeiro De abril Léo Magalhães Tá se achando demais Tá pisando sem dó Tá fazendo besteira Uma atrás da outra Tá querendo ficar só Tá perdendo a razão Vê se cai na real Porque o ontem não volta O amanhã não espera Você pode se dar mal Você não pensa no que fala E acaba sempre machucando Quem te dá amor Insiste em me olhar de cima Eu sinto que não tem mais clima A gente acabou Não aguento mais Cansei Quero esquecer O que chorei De tanto desabor O amor desanda A fila anda A fila anda Foi você quem quis assim Abusão demais Pisou em mim Doeu e aí então Saltei de banda A fila anda A fila anda A fila anda A fila anda Você não pensa no que fala Você não pensa no que fala E acaba sempre machucando Quem te dá amor Insiste em me olhar de cima Eu sinto que não tem mais clima A gente acabou Não aguento mais Não aguento mais Cansei Quero esquecer O que chorei De tanto desabor O amor desanda A fila anda A fila anda A fila anda Foi você quem quis assim Abusão demais Pisou em mim Doeu e aí então Saltei de banda A fila anda 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 Léo Magalhães Cheguei atrasado Cheguei atrasado pro encontro de amor Alguém que eu queria muito rever O tempo passou mais depressa que eu Em questão de minutos eu perdi você Feito louco em meu carro Rodei a cidade A ver se encontrava você por aí De repente entrei em um lugar qualquer E por coincidência você estava ali Fiquei te olhando enquanto você dançava Fiquei te olhando enquanto você dançava Você me flertando enquanto ele te abraçava E nesse impasse morrendo de desejo sem poder fazer nada Ali parado tomando uma cerveja Eu e a tristeza Eu e a tristeza dividindo a mesa Enquanto eu sofria entre um gol e outro O cara só te beijava No meu desespero entre ciúme e a raiva Feito o palhaço que levou fora Paguei minha conta Paguei minha conta, olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Fiquei o palhaço Que meia desespero Deixava Fiquei o palhaço Que meia desespero Fiquei te olhando enquanto você dançava Você me flertando enquanto ele te abraçava E nesse impasse morrendo de desejo sem poder fazer nada Ali parado tomando uma cerveja Eu e a tristeza dividindo a mesa Enquanto eu sofria entre um gol e outro O cara só te beijava No meu desespero entre ciúme e a raiva Feito o palhaço que levou fora Paguei minha conta, olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Ali parado tomando uma cerveja Eu e a tristeza dividindo a mesa Enquanto eu sofria entre um gol e outro O cara só te beijava No meu desespero entre ciúme e a raiva Feito o palhaço que levou fora Paguei minha conta, olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Paguei minha conta, olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Paguei minha conta, olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Léo Magalhães Léo Magalhães Ao vivo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Gosto do seu jeito de olhar pra mim Gosto do seu jeito de me abraçar Você tem o fogo que aquece Meu coração já não dá pra explicar Gosto do seu jeito de me amar Gosto quando estou com você Em nosso quarto E quando fazemos amor É um barato Gosto quando viajamos Curtimos a vida em outro lugar Gosto do seu jeito de me amar Somos a história Que o poeta não contou Somos carne e unha Estrada certa que o andarilho achou O rio que procura o mar A abelha que ama a flor Somos feitos um pro outro A cara a metade que se encontrou Gosto do seu jeito de me amar Gosto do seu jeito de olhar pra mim Gosto do seu jeito de me abraçar Você tem o fogo que aquece Meu coração já não dá pra explicar Gosto do seu jeito de me amar 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 Somos a história Que o poeta não contou Somos a história Somos carne e unha Estrada certa que o andarilho achou O rio que procura o mar, a abelha que ama a flor Somos feitos um pro outro, a cara a metade que se encontrou Somos a história que o poeta não contou Somos carne e unha, a estrada certa que o andarilho achou O rio que procura o mar, a abelha que ama a flor Somos feitos um pro outro, a cara a metade que se encontrou Somos feitos um pro outro, a cara a metade que se encontrou Somos feitos um pro outro, a cara a metade que se encontrou Somos feitos um pro outro, a cara a metade que se encontrou Música Léo Magalhães, ao vivo Meu Deus por favor olhe pra mim, não dá pra viver assim Estou sofrendo demais, brilha tua luz no meu caminho Me cansei de ser sozinho, quero amor, carinho e paz A vida sem amor não vale nada Longe da mulher amada, eu sou inteiro solidão Os dias já não tem nenhum sentido Tudo é noite, estou perdido Só dá ela no meu coração Deus devolve ela pro meu lado Eu sei que você fez ela pra mim Eu sei que estou pagando meus pecados Por eu ter agido errado Hoje estou sofrendo assim Deus devolve ela pro meu lado Eu sei que você fez ela pra mim Eu sei que fui um cara inconsequente Mas te juro humildemente Dessa vez não vai ter fim Meu Deus por favor olhe pra mim Não dá pra viver assim Estou sofrendo demais Brilha tua luz no meu caminho Me cansei de ser sozinho Quero amor, carinho e paz A vida sem amor não vale nada Longe da mulher amada Eu sou inteiro solidão Os dias já não tem nenhum sentido Tudo é noite, estou perdido Só dá ela no meu coração Deus devolve ela pro meu lado Eu sei que você fez ela pra mim Eu sei que estou pagando meus pecados Por eu ter agido errado Hoje estou sofrendo assim Deus devolve ela pro meu lado Eu sei que você fez ela pra mim Eu sei que fui um cara inconsequente Mas te juro humildemente Dessa vez não vai ter fim Léo Magalhães Léo Magalhães A mulher que eu adoro Não é igual a qualquer uma Tem um jeito muito raro Outra igual não vi nenhuma A mulher que eu adoro Pelo avesso me conhece Sabe que mesmo dormindo Meu coração não te esquece Ela adivinha até os meus pensamentos Ela conhece todos meus sentimentos Ela só sabe me fazer feliz É o amor que eu sempre quis Essa mulher me traz Amor e tanta paz Não me falta nada Ganhou meu coração Tirou a solidão Da minha estrada Essa mulher me traz Essa mulher me traz Amor e tanta paz Não me falta nada Ganhou meu coração Tirou a solidão Da minha estrada Ela adivinha até os meus pensamentos Ela conhece todos meus sentimentos Ela só sabe me fazer feliz Ela só sabe me fazer feliz É o amor que eu sempre quis Essa mulher me traz Essa mulher me traz Amor e tanta paz Ganhou meu coração Ganhou meu coração Tirou a solidão Da minha estrada Léo Magalhães ao vivo Como eu gosto tanto do seu beijo Doce que provoca o meu desejo Me alucina Doce que provoca o meu desejo Como eu gosto tanto do seu corpo Provocante e lindo Leve e solto Que me domina Gosto que provoca o meu desejo Gosto do aconchego Gosto do aconchego dos seus braços Que docemente acalma o meu cansaço Como é lindo o nosso amor Doce paixão Barbo de mel Barbo de mel Como é doce o teu sabor Doce paixão Que leva pro céu Quando a gente faz amor Quando a gente se ama Se ama Se ama Nada é proibido Tudo faz sentido Quando a gente se ama Quando a gente se ama Se ama Se ama Não existe idade É só felicidade Quando a gente se ama Gosto do aconchego dos seus braços Que docemente acalma o meu cansaço Como é lindo o nosso amor Doce paixão Barbo de mel Como é doce o teu sabor Doce paixão Me leva pro céu Quando a gente faz amor Quando a gente se ama Se ama Se ama Se ama Nada é proibido Tudo faz sentido Quando a gente se ama Quando a gente se ama Se ama Se ama Não existe idade Não existe idade É só felicidade Quando a gente se ama Quando a gente se ama Quando a gente se ama Se ama Se ama Se ama Nada é proibido Tudo faz sentido Quando a gente se ama Quando a gente se ama Quando a gente se ama Se ama Se ama Não existe idade É só felicidade Quando a gente se ama Léo Magalhães A noite quando eu te procuro Diz que está cansada De manhã não tem seu beijo Ao sair de casa Entro no meu carro e saio Meio desligado Atravesso o farol fechado Chego a esquecer até de mim Mais uma noite sem te amar Foi um pesadelo Foi um pesadelo Me levantei com o pé esquerdo Hoje o dia não tá legal pra mim E no meu trabalho A saudade é demais Então te ligo Pra saber de você Não deu pra esquecer Dói demais solidão E no meu trabalho E no meu trabalho A saudade é demais Então te ligo Pra saber de você Tô querendo te ver Aceite o meu coração A noite quando eu te procuro Diz que está cansada De manhã De manhã não tem seu beijo Ao sair de casa Entro no meu carro E saio meio desligado Atravesso o farol fechado Chego a esquecer Chego a esquecer até de mim Mais uma noite sem te amar Foi um pesadelo Me levantei com o pé esquerdo Hoje o dia Hoje o dia não tá legal pra mim E no meu trabalho A saudade é demais Então te ligo Pra saber de você Não deu pra esquecer Dói demais solidão E no meu trabalho A saudade é demais Então te ligo Pra saber de você Tô querendo te ver Aceite o meu coração E no meu trabalho A saudade é demais Então te ligo Pra saber de você Não deu pra esquecer Dói demais solidão E no meu trabalho A saudade é demais Então te ligo Pra saber de você Tô querendo te ver Aceite o meu coração Léo Magalhães Léo Magalhães ao vivo Quando se ama demais Agimos pela emoção Agimos pela emoção É tudo pelo coração Da medo às vezes Incertezas E a loucura da paixão Às vezes um quer ir embora O outro pede pra ficar É a magia do momento É a magia do momento É a emoção e o sentimento E volta tudo a se acertar Isso é amor Isso é amor demais Isso é amor demais Isso é amor demais Machuca o nosso coração Às vezes Às vezes tira até a paz Às vezes tira até a paz Isso é amor demais Isso é muito amor Depois da briga Depois da briga O carinho Nem lembra como começou Depois da briga O carinho Nem lembra como começou Quando se ama demais Agimos pela emoção É tudo pelo coração Da medo às vezes Incertezas E a loucura da paixão Às vezes Às vezes um quer ir embora O outro pede pra ficar É a magia do momento É a emoção e o sentimento E volta tudo a se acertar Isso é amor demais Isso é amor demais Machuca o nosso coração Às vezes tira até a paz Às vezes tira até a paz Isso é amor demais Isso é amor demais Isso é muito amor Depois da briga O carinho Nem lembra como começou Depois da briga O carinho Nem lembra como começou Nem lembra como começou Depois da briga Depois da briga O carinho Nem lembra como começou Léo Magalhães Léo Magalhães Léo Magalhães Léo Magalhães O ciúme A loucura É a loucura em nossos corações Volta pra mim E me ensina a te amar Briga comigo Pode até esnobar Só de te ver Já ganhei Já ganhei a partida Me deu uma chance Pra te conquistar Só de te ver Já ganhei a partida Me deu uma chance Pra te conquistar Música Ontem eu sonhei com você Acordei e ainda estava a chorar E lembrando o seu jeito bonito E o seu cheiro ainda estava no ar Foi embora e não me disse a razão Fico louco sem poder entender O ciúme está me matando Aos poucos de pensar que outro está com você O ciúme está me matando Aos poucos de pensar que outro está com você Fiz de você Motivo da minha vida Minha princesa Era a minha intenção Pois o amor Quando domina a vida Vira loucura em nossos corações Volta pra mim E me ensina a te amar Briga comigo Pode até esnobar Só de te ver Já ganhei a partida Me deu uma chance Pra te conquistar Só de te ver Já ganhei a partida Me deu uma chance Pra te conquistar Léo Magalhães Eu te amo Eu te amo Porque não tenho juízo Faço de você Faço de você o mundo que eu preciso E vivo mergulhado nesta solidão Nesta solidão Eu te amo Eu te amo Tanto que esqueci de mim E é por isso que hoje estou aqui Outra vez Pra te abrir meu coração Quero Quero você de novo em minha vida E dessa vez não vai ter despedida Não vou te dar motivos Pra você partir Quero Quero te amar De um jeito diferente Vivendo cada dia intensamente Essa paixão aqui Dentro de mim Eu te amo Eu te amo Tanto que esqueci de mim E é por isso que hoje estou aqui Outra vez Pra te abrir meu coração Quero 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 você de novo em minha vida E dessa vez não vai ter despedida Não vou te dar motivos Pra você partir Quero Quero te amar De um jeito diferente Viver Vivendo cada dia intensamente Essa paixão aqui Dentro de mim Quero 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 você de novo em minha vida E dessa vez não vai ter despedida Não vou te dar motivos Pra você partir Quero 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 te amar De um jeito diferente Vivendo cada dia intensamente Essa paixão aqui Dentro de mim Eu vou te amar Eu vou te amar Quem sou eu Pra ser seu dono Quem sou eu Pra ser seu dono Pra te segurar Você tem todo o direito De viver De amar e de sonhar Eu lhe dou a liberdade Você tem todo o poder Você tem todo o poder Certidão De casamento Não é algemas Pode crer Sei que ninguém É de ninguém Não mando no seu coração O amor fala mais alto Muito acima da razão Sei que ninguém é de ninguém Não mando no seu coração Não mando no seu coração O amor fala mais alto O amor fala mais alto Muito acima da razão Léo Magalhães Léo Magalhães Léo Magalhães Quem sou eu Pra ser seu dono Quem sou eu Pra te segurar Você tem todo o direito De viver De amar e de sonhar Eu lhe dou A liberdade Você tem todo o poder Certidão de casamento Não é algemas, pode crer Sei que ninguém é de ninguém Não mando no seu coração O amor fala mais alto Muito acima da razão Sei que ninguém é de ninguém Não mando no seu coração O amor fala mais alto Muito acima da razão Sei que ninguém é de ninguém Não mando no seu coração O amor fala mais alto Muito acima da razão Sei que ninguém é de ninguém Não mando no seu coração O amor fala mais alto Muito acima da razão Léo Magalhães ao vivo Eu estava muito bem sozinho Sem ninguém no meu caminho Sem me preocupar Eu que já tinha sofrido um dia Jurei que não iria mais me apaixonar E quando eu menos esperava Você aparece Com jeito de quem não quer nada Chega e me enlouquece Me fala de amor Me põe fogo Me faz sonhar E a carne é fraca Não tem jeito Não dá pra aguentar Ai, 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 ai Olha só o que você me fez Ai, 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 ai Estou apaixonado outra vez Ai, 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 ai Não pude evitar essa paixão Ai, 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 ai Tive que entregar Meu coração E quando eu menos esperava Você aparece Com jeito de quem não quer nada Chega e me enlouquece Me fala de amor Me põe fogo Me faz sonhar E a carne é fraca Não tem jeito Não dá pra aguentar Ai, 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 ai Olha só o que você me fez Ai, 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 ai Estou apaixonado outra vez Ai, 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 ai Não pude evitar essa paixão Ai, 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 ai Tive que entregar Tive que entregar Meu coração Ai, 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 ai Olha só o que você me fez Ai, 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 ai Estou apaixonado outra vez Ai, 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 ai Não pude evitar essa paixão Ai, 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 ai Tive que entregar Meu coração Lucivaldo C10 Meu amor Você é como um rio que não tem aonde desaguar É como um sonho que não dá vontade de acordar É um forasteiro procurando aonde repulsar Meu amor por você É como um sol desvigilando um novo dia É como um bando de partais em harmonia É uma estrela clareando o meu viver Sem você O meu fogo não tem labareta Sem você Sou um zero à esquerda Deus me livre Se eu te perder Por você Tem o céu Tem o mar E a floresta A minha vida parece uma festa Um pedaço de mim É você Meu amor por você É como um rio que não tem aonde desaguar É como um sonho que não dá vontade de acordar É um forasteiro procurando aonde repulsar Meu amor por você É como um sol desvigilando um novo dia É como um bando de partais em harmonia É uma estrela clareando o meu viver Sem você Sem você O meu fogo não tem labareta Sem você Sou um zero à esquerda Deus me livre Se eu te perder Por você Tem o céu Tem o mar E a floresta A minha vida parece Uma festa Uma festa Um pedaço de mim É você Sem você O meu fogo não tem labareta Sem você Sou um zero à esquerda Deus me livre Se eu te perder Com você Tem o céu Tem o mar E a floresta A minha vida parece Uma festa E a floresta A minha vida parece E a floresta O meu fogo não tem barato A minha vida parece A minha vida parece E a floresta E o seu Foi assim Como tantos outros casos Numa festa por acaso Eu te conheci O amor pintou pra gente Numa festa de repente Tão feliz Viajei Com os meus olhos no teu corpo E olhando no teu rosto Eu me apaixonei E daí pedi um beijo E não é que nesse beijo Eu me entreguei E foi assim Que a gente foi perdendo o medo Eu descobri nos teus segredos Por entre quartos e motéis E foi assim Que a gente fez um casamento Sem precisar de documentos Nem testemunhas Nem papéis Foi assim Foi assim Como tantos outros casos Numa festa por acaso Eu te conheci O amor pintou pra gente Numa festa de repente Tão feliz Viajei Viajei Com os meus olhos no teu corpo E olhando no teu rosto Eu me apaixonei Eu me apaixonei E daí pedi um beijo Eu descobri Eu descobri Eu descobri os teus segredos Foi assim 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 Foi assim